Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Técnicas Experimentais Aplicadas a Ciências Agrárias. E esse livro é de um tipo de livro que eu gosto muito, que são livros gratuitos. É um livro que está disponível para download, é um livro que foi feito por uma pesquisadora da Embrapa. Nós vamos falar sobre o que é abordado nesse livro, vamos mostrar como vocês conseguem fazer o download desse livro, que é um livro muito bom para a gente estudar estatística experimental. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho, percebe as notificações de novos vídeos e vamos começar! Para encontrar esse livro, na internet é muito fácil, só basta escrever o nome do livro aqui, né? Técnicas Experimentais Aplicadas a Ciências Agrárias. Fazendo isso, um dos primeiros links que a gente vai achar aqui, o primeiro link, na verdade, é esse aqui do site da Embrapa. Basta nós clicarmos aqui em cima que nós vamos conseguir verificar o local onde a gente vai conseguir baixar a publicação. Basta clicar em cima e a gente já consegue abrir o nosso livro aqui de estatística experimental. Então, esse é o livro, né? Técnicas Experimentais Aplicadas a Ciências Agrárias, né? Ele é um livro que foi feito por uma pesquisadora da Embrapa e foi também divulgado aqui nesse site, pelo site da Embrapa, né? A autora desse livro é Janaína Ribeiro Costa. Para a gente saber um pouquinho sobre quem é Janaína, qual que foi a especialização dela no decorrer da vida acadêmica dela, vamos entrar no seu currículo LATES. Entrando aqui no currículo LATES da Janaína, para a gente conhecer um pouquinho sobre o trabalho dela, a gente consegue ver que ela tem graduação em agronomia pela Universidade Federal de Labras, mestrada em estatística e experimentação agropecuária e também doutorada em genética e melhoramento de plantas, tudo isso lá na UFRA. Atualmente, ela é pesquisadora da Embrapa na área de métodos quantitativos. E tem experiência na área de agronomia com ênfase em métodos quantitativos, atuando principalmente nos temas estatísticos paramétricas, não paramétricas, multivariadas e variabilidade espacial. Então, a gente consegue ver que essa pesquisadora tem um conhecimento bem grande sobre estatística experimental. Isso explica como ela conseguiu fazer um livro, né? Que, embora não seja um livro muito grande, consegue mostrar de forma bem sintetizada os aspectos mais importantes associados à estatística experimental. E aqui, dando uma olhadinha sobre esse livro, nós conseguimos ver logo aqui no sumário qual que é o assunto que ele traz para a gente. Nós conseguimos ver que ele traz para a gente noções básicas de experimentação agrícola, uma introdução sobre a experimentação agrícola. Ela traz para a gente informações sobre distribuições de frequência, ensina a gente a fazer alguns gráficos de linha, alguns gráficos de barra, estatística e descritiva, fala sobre medidas de posição, medidas de dispersões, né? E também medidas de assimetria e curtose. Então, esses dois, esse capítulo 2 e 3, ele é uma revisão de algumas coisas muito importantes que a gente aprende lá na estatística básica. Quando a gente chega aqui nesse capítulo 4, ela apresenta para a gente, sob o contrato de ortogonais, teste T de Estudente, teste T, Ok, Duncan, SNK e teste Scott Knott, que são os nossos testes de comparações múltiplas, né? O teste Scott Knott, ele é diferente dos demais, né? Que é o teste de acupamento de médias. E eu chamo a atenção que de todas as literaturas que eu já vi, esse livro é um dos que explicam o teste Scott Knott de uma forma mais clara. E logo após nós aprendermos, então, a fazer esses testes de comparações múltiplas, ela introduz para a gente o assunto da análise de variância, onde ela demonstra como que a gente consegue fazer a análise de variância no delineamento integralmente casualizado, em blocos casualizados, em experimentos fatoriais e parcelas subpedidas. Em cada um desses casos, ela mostra para a gente como que a gente consegue aplicar esses testes de comparações múltiplas. E há também aqui, demonstrando como que a gente consegue fazer a análise de regressão. Então, vocês conseguem ver que esse livro, ele apresenta para a gente as coisas mais básicas e mais importantes de estatística experimental. E é um livro que eu recomendo bastante para estudo e para os meus alunos. Vocês já devem ter observado, só nessas primeiras páginas que eu passei, o coordenamento dessas páginas é um pouco estranho. Por exemplo, tem aqui o sumário, à esquerda que já está a página 99, depois eu continuo nessa, onde aqui a página 7 está na direita, a página 8 está na esquerda, a página 9 está na direita. Por que esse livro está dessa forma? Ele está assim para facilitar a nossa vida. Porque se nós pegarmos esse livro e imprimir ele frente e verso, cortar essas folhas no meio certinho. E encadernar, nós vamos ter um livro. Um livro direitinho, onde a gente vai passando página por página, tem o escrito na frente, atrás, na frente, atrás. Então, por conta disso, que esse livro foi feito nesse ordenamento. Então, hoje nós aprendemos sobre um livro muito legal, um livro gratuito. Qualquer um de vocês consegue fazer o download dele. E estudar para disciplina de estatística experimental. Ele é muito aplicado, principalmente, a ciências agrárias. Para quem gostou dessa dica, curta aí esse vídeo, compartilhe com o meu colega de vocês e fique de olho aí nas nossas outras aulas. E até a próxima aula!